Olá e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Bom, continuando com o tema de máscaras de proteção facial, hoje eu vim trazer uma máscara pra vocês um pouco mais séria, inspirada na N95, que é aquela máscara que tem um filtro e também um ajuste nasal pra não deixar passar nenhuma poeira e nenhuma... nenhum... nada nocivo. Bom, eu queria dizer pra vocês que, claro, essa não é uma máscara igual a N95, porque não tem como fazer, aquela é uma máscara de proteção séria e eu não posso dar nenhuma garantia pra vocês de que essa máscara vai evitar que vocês peguem algum tipo de vírus ou alguma coisa desse tipo, alguma doença, não tem essa comprovação de que vai evitar, porém, eu pensei em fazer algo bem mais sério, bem mais revestido com a possibilidade de troca do filtro, olha só. Aqui eu deixei um espaço pra trocar o filtro. Esse é um filtro que eu comprei na internet, é um filtro contra pós e tudo mais, vocês acham aí, eu acho que pra comprar na internet, tecidos filtrantes, e esse é o que eu comprei. Bom, vou mostrar então pra vocês no vídeo de hoje como que eu fiz essa máscara. Como eu disse, ela tem uma proteção aqui nasal também, então você consegue fechar melhor no nariz, não fica um espaço em aberto, evitando assim que entre qualquer coisa, né? É uma forma de se proteger. Pra fazer essa máscara, nós vamos precisar de agulhas, uma régua, elástico, e dessa vez eu precisei da ajuda de um clips. Talvez vocês tenham algum outro material mais fácil pra vocês colocarem. Esse clips é o que eu usei pra fazer o ajuste. Vamos precisar então, de um tecido mais grossinho, de algodão, e também do filtro. Bom, a gente sabe que a máscara N95, ela prende mais no nariz, e tem um filtro de carvão, né, ativado. E dessa forma, eu usei o que eu tinha em casa, que é esse clips revestido, e dessa forma eu vou fazer com que ele fique na máscara, pra que a gente consiga ajustar melhor no nariz, ó. Ele consegue dobrar, e assim você evita que qualquer arzinho entre onde não deveria entrar, não é mesmo? Mas você pode, de repente, se vocês tiverem um outro objeto que consiga fazer o mesmo que esse, vocês podem utilizar também, normal. Olha, eu vou deixar nessa posição, porque eu acho que é uma posição mais fácil pra ajustar. Bom, como eu comprei esse filtro aqui, você pode usar também, de repente, algum outro tecido que você tenha. Eu achei que esse filtro aqui foi bem interessante, ele, na verdade, é um filtro pra pó, mas não foi tão caro, eu achei com facilidade. Eu creio que vocês também vão achar aí na internet, em sites que vendam, de repente, estão entregando, né? Eu fiz duas... Dois moldes desse pro filtro, dois outros moldes desse, então, eu achei ele bem fininho, então eu vou fazer duas vezes ele. Às vezes vocês vão comprar um filtro mais grosso, não precisa. De novo, como eu disse, nos outros vídeos de máscara, eu também utilizei um forrinho, e o forrinho tem que ser de um tecido como um algodão, pra ficar confortável encostando no seu rosto. A forma da máscara, que é esse molde, eu já mostrei também no outro vídeo aqui do canal, é um dos primeiros vídeos, eu fiz esse molde, e eu vou só adaptar. É bem simples, gente. É um quadrado aqui, de 13 por 13. Então, a gente faz um quadrado, e depois faz essas marcações. Olha. Então, bem simples. Aqui, a gente vai separar 3 cm pra cá, 3 cm pra cá, faz uma marquinha aqui, e uma marquinha aqui. Depois, a gente vai lá em cima, e marca 1,5 e 3,5. Faz uma marquinha também, e depois une cada lado, com uma curva aqui, olha. Mais ou menos uma curva, bem onde você marcou, tá? Aqui você vai marcar 3,5 por 8,5, e também fazer uma pequena curva aqui, ó. Tá? E depois é só seguir mais ou menos esse desenho aqui. Então, toda essa parte que tá aqui interna é a parte que nós vamos fazer, que vai ser a máscara. O resto a gente corta, e aí a gente tem o molde pra todas. Agora, seria bom vocês tirarem um print dessa tela, ou tirar uma foto com o celular. Assim, vocês guardam o molde pra vocês, tá? Bom, como eu disse, vai ser mais ou menos igual ao começo da primeira máscara que eu fiz. Então, nós vamos cortar duas vezes o tecido bonito, ó, que vai ficar na parte de fora. Gente, sempre deixando meio centímetro pra cá, meio centímetro pra lá, tá bom? De meio a um centímetro. Aqui no meu caso, eu deixei um centímetro pra poder a gente costurar e ficar um bom acabamento. A mesma coisa o filtro, tá? A diferença é que da primeira máscara pra essa aqui, a gente vai ter o filtro. Então, a gente vai cortar o filtro quatro vezes, o tecido bonito duas vezes e o forro duas vezes, tá? Ó, só pra vocês terem uma ideia do tamanho que eu deixei. O forro eu deixei um pouco mais, até mais ou menos dez centímetros, dois centímetros, pra ele poder grudar bem e depois fica fácil pra gente virar também. Ah, claro, eu também deixei um pequeno pedacinho de tecido aqui, que é pra encapar esse ferrinho que a gente vai usar pra ajustar a máscara. Nós vamos dobrar assim, ó. Vocês façam com o ferrinho que vocês vão ter aí alguma coisa. A gente vai dobrar assim e deixar um espaço pra que ele possa se mover, mas também que não fique algo que machuque o rosto nem nada, né? Ó, acho que não vai ser necessário, ele tem uma pontinha bem fechada, não vai machucar o rosto, não. Aqui, o elástico eu cortei vinte centímetros de tamanho. Vejam qual fica melhor pra vocês, mas pra um adulto fica bom vinte centímetros mais ou menos. depois vocês podem testar e diminuir ou aumentar, tá? Primeiramente, então, eu vou começar fazendo aqui a capinha pra enrolar esse ferrinho. Eu já vou deixar ele mais ou menos na posição que ele tem que ficar. E aí, ele fecha assim. Aqui tem cerca de quatro centímetros e o tamanho dele, tá? Então, vocês podem fazer mais ou menos assim. Ó, pra mim, vai ficar bem bom. Eu vou passar a máquina aqui e depois eu viro e aí vai ficar o lado bonito do tecido. E depois eu ponho ele aqui, claro. Também vou pegar aqui já pra passar esse aqui na máquina. Deixa um pouquinho de lado o forro. Ah, assim, ó. Aqui, esse é um tecido de algodão, mas ele é bem espaçadinho. Gente, não sei o tecido de algodão que vocês vão usar aí, mas eu achei que meu tecido de algodão ele era muito porosinho, tinha muitos furinhos. Então, eu coloquei um TNT aqui no meio pra dar uma estruturada e também pra evitar que fique passando muita coisa por aqui. Claro que vai ter o filtro e tudo mais, mas eu acho que quanto mais proteção tenha, melhor é, entendeu? Então, se o de vocês também for muito fininho, ponha um TNT aí, olha, um forrinho pra ficar melhor, tá bom? Então, eu vou colocar a parte bonita com a parte bonita junto com o forrinho e aí a gente já vai costurar aqui a mesma coisa que a gente vai fazer com o filtro, ó. Como eu disse pra vocês, eu juntei em quatro partes, eu já vou passar aqui, tá bom? E aí ele vai ficar assim. Bom, terminei aqui, dessa vez eu vou precisar de um pouco de ajuda, então eu coloquei esse alfinete aqui pra poder virar o tecido. Eu coloquei ele aqui porque como eu tenho que virar pra parte bonita, então eu vou enfiar ele aqui e ele vai ser o guia pra eu virar esse tecido pro lado bonito. Ó, fica bem mais fácil, né? Então, já tá pronto aqui o protetor do ferrinho. Pode tirar. Já pode colocar esse aqui aqui dentro. E aí ficou bem, bem certinho, ficou perfeito. Depois a gente deixa de lado porque depois a gente vai juntar a máscara, essa parte. olha, agora, se vocês quiserem, seria bom, ó, você abrir isso aqui com a mão, ó, vamos abrir nessa partezinha aqui com a mão e passar novamente a máquina mais na frente, tá? Aqui ficou certinho a costura, ficou um espaço bom. Se você quiser, depois você pode cortar. Eu gosto de virar a máscara assim, ó, separar essa parte que tá atrás e passar mais uma vez aqui a costura, tá? Eu acho que fica um bom acabamento e fica certinho e confortável também e a chance disso aqui soltar é menor. Então, a gente abre essa parte aqui, ó, você pode separando com a mão mesmo. Eu fiz uns pequenos cortezinhos aqui pra facilitar, tá? Você abrir assim. bom, então, eu passei essa parte aqui da frente na máquina e ficou bem certinho. Agora, eu acho que ficou bem estruturada, tá bem certinho na parte de nariz aqui. E aí, a gente vai colocar esse aqui. Eu fechei, então, dos dois lados na máquina, deixei o ferrinho aqui dentro, tá? Bem simples mesmo. Não fechei muito apertado pra ele ter um espaço pra mover e não furar o tecido, ok? Então, essa parte já tá pronta. Não tem problema porque ele vai ficar interno na máscara. Aqui também, eu, então, costurei o filtro, como eu havia mostrado pra vocês, e também acabei passando a máquina em volta dele, tá? Fiz da mesma forma que eu fiz a máscara aqui. Passei aqui e também passei em volta pra fechar direitinho, ó, passei tudo aqui e também aqui na volta, na volta, aqui, e aqui eu passei na máquina. Aí, o filtro tá certo também, deixa ele separado que a gente vai pôr no final. A parte do forro, eu ainda não fiz. Eu vou fazer só aqui, ó, que a gente vai juntar aqui depois. Então, só dei uma pequena costurada aqui, a gente vai dobrar aqui, eu marquei, fiz uma marca, ó, vou dobrar e a gente pode costurar tudo aqui. Vai ficar dessa forma assim, aí vocês conseguem entender melhor como vai ficar. Então, eu passei aqui a máquina nessa dobrinha que eu fiz, pois eu tinha cortado até um pouquinho maior, não sei se vocês se lembram. Pois esse tipo de tecido aqui, ele pode soltar, sabe? Então, por isso que eu fiz esse pequeno acabamento aqui, depende do forro que vocês vão utilizar. Então, vou juntar uma parte com a outra aqui agora. por isso que eu deixei uns dois centímetros e agora eu vou fechar aqui. Tem que ficar um pouquinho maior para a gente deixar o filtro passar. Olha, terminei a costura, ficou bem acabadinha. Aqui, você pode fazer aquele mesmo padrão lá, abrir e passar novamente, tá? Aqui na frente. E aqui, ó, a gente deixa um espacinho. Não costura até aqui, tá? Deixa só esse espacinho assim, para poder a gente colocar o filtro depois na máscara. Quando estiver tudo pronto, vocês vão entender melhor. Mas só na parte do forro vocês façam isso. Agora, vamos montar aqui o resto. A gente deixou, então, um espacinho maior aqui. Nós vamos colocar aqui, ó, e aí, vai passar a costura aqui e aqui. agora, tá passada a costura aqui. Vamos colocar agora, então, o forro. Então, a gente põe o lado bonito com o lado bonito, vamos passar a máquina aqui em volta. depois a gente vai virar, tá bom? Não, não esqueçam de deixar um pedaço aberto para a gente poder fazer a virada do tecido, tá? É bem importante que a gente veja se estão bem certinho. ó, cuidado para não deixar nenhuma aberturinha. Eu deixei, então, essa abertura aqui, vou passar aqui, aqui e aqui. olha, eu dei uma cortadinha nas pontinhas aqui, gente, para ficar mais fácil na hora de virar e não dá trabalho, tá? Então, eu vou decidir, gente, que eu deixei só essa aberturinha aqui, daí, com cuidado e atenção, a gente vai virar. É, muito cuidado para não descosturar. Então, vamos bem devagar. Ó, depois de ter conseguido virar, eu dei uma dobradinha aqui, ó, ficou perfeita a costura, tá ótima. Eu vou virar esses dois lados e aí, a gente vai marcar com o alfinete e vamos costurar aqui, tá bom? Porque aqui que vai ser o lugar que nós vamos colocar o elástico. Então, você tem que deixar um espaço que passe o elástico com facilidade para você também não ficar sofrendo para colocar esse elástico aqui. Então, vou passar bem aqui e deixar um espacinho razoável. A máscara, ela não precisa ser tão grande. Bom, esse tamanho aqui é para um rosto, tá? Feminino. Aqui, depois, você pode passar a máquina em volta para fazer um acabamento também. Eu acho que fica bem legal, eu gosto de fazer. E acaba aqui dar mais estabilidade. Pronto. Agora, tudo está em ordem. Já passei aqui, ó, tenho uma costuradinha a mais aqui também para segurar melhor o fechozinho aqui, ó, que fecha no nariz. Aqui, então, tá o ladinho para colocar o elástico e, de novo, a gente usa a técnica do alfinete para inserir aqui o elástico, tá? Fica mais fácil. E, ok. Aqui, gente, vocês podem costurar, só que eu acho assim, que a costura, ela pode soltar. Na minha experiência, já aconteceu de descosturar. Então, eu vou dar dois nozinhos aqui. Também, se você vê depois que ficou ruim, daí você pode ajustar com o nó, entendeu? O nó segura melhor do que a gente passar na costura aqui agora. Olha, como eu disse, você pode testar se tá confortável ou não. Não ficou confortável com 20 cm, então, gente, eu coloquei o de 30, tá? É bom a gente fazer um nozinho por isso. Depois, é só você esconder ele aqui dentro e o acabamento fica legal também. então, não tem problema. Eu acho que vocês podem depois testar se o de 20 fica bom pra vocês ou de 30, mas eu acho que o 30 ficou melhor, ficou mais confortável. só esconder o nozinho aqui dentro e o acabamento fica certinho, gente. Ó, fica muito bonita a máscara, né? Como vocês podem ver. E agora, a máscara já tá pronta com o ferrinho, com os elásticos, tudo perfeito. E aqui, o espaço pra gente colocar o filtro. O filtro que a gente preparou, a gente vai colocar assim. E agora, do outro lado. E é só arrumar ele e dar uma ajustadinha. Aqui é só a gente dar uma arrumar. Ó, e essa é uma máscara com bastante camadas. Eu acho que é uma máscara bem completa e bem confortável também. aqui é só ajustar. E depois, se vocês fizerem mais filtros, depois é só ir trocando o filtro. E eu acho bem legal, que também vai ficar confortável, não vai ficar apertando tanto o nariz, porque temos várias camadas de tecido aqui, deixando bem macio na hora de encostar no nariz. Bom, então, a máscara tá pronta e eu acho que foi uma das máscaras mais completas que eu fiz aqui. Se vocês querem ideias de máscaras mais simples, mas que também tem um filtro, que tem uma certa proteção, também temos no canal. Lembrando, claro, gente, eu não posso garantir que nenhuma dessas máscaras vão proteger vocês de nenhum vírus, alguma coisa assim, mas é uma forma já mais eficaz do que não ter nada, não é? Já é algum tipo de proteção. Então, espero que vocês tenham de você colocar a mão no rosto, essas coisas. Bom, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o seu like, e eu espero vocês então no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau!